Fala pessoal do YouTube, beleza gente? Hoje eu tô aqui só pra pedir um apoio de vocês, tá? Aconteceu muitas coisas comigo, minha saúde não tá muito legal, eu tive crise de ansiedade, eu estou num quadro depressivo que se eu me estressar, se acontecer qualquer coisa, eu tenho crise. E eu peço muitas orações pra vocês, pra que eu melhore logo, porque vocês estão vendo que eu nunca mais postei vídeo no canal. Galera, eu não tô tendo ânimo pra nada, gente, infelizmente meu violão nunca mais eu peguei. Eu tenho tristeza profunda, desânimo, eu consigo fazer poucas coisas, poucas coisas mesmo. Tô muito limitada, teve dias aí que eu fiquei mais de dias sem comer comida, só comendo bobeira, porque a comida pra mim tinha mau cheiro, tudo pra mim, tudo pra mim tava ruim. A última crise foi domingo, eu fiquei no hospital 24 horas em observação, quase fui transferida, mas aí, né, graças a Deus eu consegui terapia já pra amanhã, vou começar o tratamento com a psicóloga, tá? Eu acho que isso vai ajudar, mas eu tô tomando remédio pra depressão, tô tomando calmante pra ver se ajuda também, porque a situação não tá legal, galera, não tá legal. E eu quero que vocês tenham paciência, continuem aí comigo, tá? Não me abandonem, porque eu sei que eu vou sair dessa, tá? E olha pra vocês verem que a minha carinha emagreceu. Cara, eu tô com 37 quilos, galera. Peço muito apoio, tá, gente? Muito apoio mesmo, porque eu não sou mais aquela menina que vocês conheceram. E eu preciso voltar a ser, eu quero ser, só que tô sem forças. Tenho feito de tudo, mas as forças ainda não, sabe assim, a mente não... Enfim. Então, tô aqui pra isso agora, tá, galera? Um abraço pra todo mundo. E obrigado por vocês continuarem aqui no meu canal. Até mais, gente. Para gravação, botão.